Boa tarde minha gente, começando mais um vídeo de decoração aqui no canal, estou um pouquinho sumidinha pois estou doente, mas agora já estou conseguindo editar vídeo para vocês, então vou começar a editar os videozinhos que eu já tenho aqui, tá certo? Esse foi um bolinho 16x10 com massa, 16x10 não gente, 14x10 com massa mista e recheio de brigadeiro tradicional, tá certo? Fiz do jeitinho que a cliente me pediu nas coresinhas, do jeito que ela me pediu e trouxe para mostrar para vocês. Olha, aí eu só estou depositando uma pré-camadinha, vocês sabem que eu estou gostando de depositar com saquinho ou com bico largo ou com o próprio saquinho mesmo e tiro todo o excesso, mas deixo o bolo bem uniforme para eu poder trabalhar com ele melhor, é o jeito que eu estou gostando mais de fazer. E aí eu estou mostrando para vocês o chantininho que eu já tinha tigido de vermelho com esse vermelho aí da Fábio, ele é bem bonito gente e eu já tinha deixado ele descansando na geladeira. Tá certo? Não parece que está vermelho na imagem, mas está, viu minha gente? Então eu deixei no meu tonzinho, se eu quisesse deixar mais eu teria acrescentado mais. E aí eu vou usar também o azul marinho da Fábio, foram os dois corantes que eu usei nesse bolinho do jeito que a cliente me pediu, viu? Aí aí na parte de baixo eu vou fazer a camadinha mais grossinha com o chantininho vermelho e na parte de cima com o chantininho azul, tá certo minha gente? Para a gente poder alisar, fazer a nossa textura do jeitinho que a gente tem que fazer mesmo o nosso bolinho, tá bom? Pronto, aí completei tudo e aí aquele trabalhinho de paciência de alisar o bolo, o chantininho tem que estar bem hidratadinho, né? Para poder alisar, para ficar bonitinho na textura ou se você quiser deixar ele lisinho. Então eu comecei logo pela parte de cima, né? Como tem duas cores e eu não queria que mesclasse, comecei logo pela parte de cima. E agora aí, com a espátula retinha, você pode usar o que você quiser, uma espátula reta, alguma coisinha reta que você se adapte melhor, né? Pode ser até uma faca de cortar pão as costinhas dela. Eu vou começar a alisar a lateral, tá certo? Sempre limpando a espátula porque eu não quero que mescle, tá certo? Então no começo eu tirei logo um pouquinho do excesso, eu vou mostrar aí para vocês, olha, eu tirei só um pouquinho. E depois vou limpar a espátula e vou realmente alisar com a espátula bem encostadinha no bolo e realmente ver se, isso é Juju aqui, e realmente ver se está faltando em algum lugarzinho, completa, retira, aquilo que vocês já estão acostumados a ver eu fazendo aqui no canal, tá certo? Meus amores, para agora a gente, ainda eu ajeito aí tudinho, deixo ele bem uniforme, aí agora que eu peguei a espátula número 10 da Bluestar e vou fazer a nossa textura do mesmo jeitinho como se fosse a espátula alisadora. Encosta bem no bolo, gira a bailarina e deixa a espátula fazer o desenho até você se agradar, viu? Se o seu chantininho já estiver ficando poroso, você pode molhar a espátula e passar no bolo, você pode esquentar um pouquinho de água, morninha mesmo, molhar a espátula e passar no bolo também, ou morninha ou em temperatura ambiente, para mim sempre dá um resultado muito bom. Aí eu alisei, fiz umas quininhas bem aleatóriosinho, não prestei muita atenção porque vai ter o drip, gente, então não tinha necessidade assim de ficar bem, sabe? Pronto, agora eu vou mostrar, ah não, antes eu ainda borrifei um pouquinho de glitter, glitter puro na bombinha, só na parte azul, como a cliente tinha me pedido que eu colocasse um pouquinho de glitter, então eu coloquei, viu? Tá purinho na bombinha, só o glitter azul, borrifei, agora sim a gente vai para a parte do drip. O drip eu fiz com o próprio chantininho, ele é bem branquinho, olha, tem só um pouquinho aí, não é? Eu já fiz um drip com o chantininho, hidratando ele bastante, só com leite condensado, só que ele fica muito doce, eu sei que é só um detalhe no bolo, mesmo assim eu preferi o restado com água. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de leite condensado, só para deixar ele mais molinho mesmo, mas o pontinho mesmo eu vou dar com água gelada. Viu, minha gente? Pronto, aí depois que eu coloquei esse leite condensado, olha a aguinha gelada aí, fui colocando aos pouquinhos, tá certo? Não se preocupe, faça um pouquinho, gente, porque não gasta muito não, chantininho não, para poder não estragar depois, porque a gente tem que perder o ponto dele mesmo, né? Porque o drip ele tem que ficar bem molinho, olha, aí ainda não estava no ponto, aí eu peguei, acrescentei mais leite condensado, tá certo? Mais leite condensado não, mais água, olha aí a aguinha, pronta, aí mexi até dar o pontinho de escorrer mesmo, tá certo? Agora vamos fazer o nosso drip. Oh, oh oh, la-da-da-da, oh oh, la-da-da-da, oh oh, la-da-da-da, oh oh, la-da-da-da, making our Christmas memories. Música Com o bico 35, eu fiz só um detalhezinho em cima pra fazer um acabamento. Embaixo eu coloquei umas pérolazinhas, do jeito que ela tinha me pedido também. E o bolo é esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi simples, mas eu trouxe com muito carinho pra vocês, tá certo? Não esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. E um cheiro pra vocês, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música